Música Cortei o cabelo de novo, deixei curtinho, na régua, voltei com o Moicano Agora eu tô amando Música Não sei se vocês perceberam, mas agora eu só posso estar escantando de madrugada É o horário, né? Aquele horário que você fala Puta, mano Fiz merda Estou com as coisas aqui que eu tô dormindo no sofá Mano, eu não sei o que que tá acontecendo comigo, mas Sei lá, dos últimos 30 dias, 25 eu dormi no sofá Não sei porquê, véi Não sei se é por conta da TV Ou sei lá Não tem explicação, mas eu tô preferindo dormir no sofá do que no meu quarto Música 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 Música